E aí galera do YouTube, aqui quem fala é o Like, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui pro meu canal de mais episódios da nossa série incrível de Aventura Animal 2 Então já vai deixando o like, já se inscreve no canal, clica no sininho pra receber notificações de vídeo novo Porque isso é meio importante também pra receber as enquetes que eu faço aqui no canal Me segue nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram E pra quem não viu, ontem eu postei um vídeo de GTA V que ficou muito bacana Aliás, Sukofi, você viu meu vídeo ontem de GTA V? Eu vi, Loki, olha, você colocou lá o negócio que você falou que roubou a mansão, tá vendo? Você que tá vendo o babuinho agora Só porque o Suco é inscrito no meu canal e tem o sininho ativado Se você quer ver os vídeos novos e se ativa o sininho Você tem, não tem, Suco? Eu tenho, o sininho aqui, quando você posta vídeo aparece aqui pra minha notificação Tenho certeza que ele tá mentindo, mas enfim O bom é que ele tá me ajudando Mas vamos lá, ó gente Hoje a gente vai fazer o seguinte Bom, todo mundo sabe que a gente tá aqui com os padrões, né? A gente pegou os animais africanos Que é a girafa, o rinoceronte, o gorila Os macaquinhos Pegamos o que mais? As zebras Tem até um gorila ali fora Tudo mais A gente também pegou os felinos Que a gente pegou o leão O tigre Eu acho que tem outros pra pegar Mas enfim Acho que é pantera, talvez Não lembro Assim, do mod aqui Acho que só tem pantera a mais Talvez onça Não sei se tem onça aqui no jogo Mas enfim Os felinos que estão pra lá A gente tem também a ala dos répteis Que a gente tem a nossa ana Que é a nossa anaconda Temos também Os nossos camaleões As nossas iguanas Temos também os nossos crocodilos E os hipopótamos Também que tá lá perto da ala do répteis Não sei porque eles estão fazendo lá Enfim É porque eles são do mar Estão do lado do crocodilo Do mar não Do lago, né? Enfim Então eles estão lá Tranquilão e tudo mais Então Hoje a gente vai fazer uma outra ala Que é a ala Da era do gelo Sim, aquele Bagulho gelado Sente frio Nossa A era do gelo Nossa, você já assistiu o filme, Loki? Você já assistiu o filme? Lógico que eu já assisti o filme Já assisti todos, mano Nossa É o melhor filme de todos O primeiro é tão antigo Que eu assisti em fita VHS Então o sul Nossa, sério? É sério É VHS O primeiro filme da era do gelo Foi VHS Olha só Olha só A jaula Do nosso primeiro animal Da era do gelo Que no caso Eu acho que vai ser o mamute Olha que maneiro Velho, é muito bonito Ficou muito bonito Mas o Loki A gente vai pegar os animais Tipo da era do gelo Tipo o seed Não, é tipo assim Eu acho que o seed Não tem aqui no Minecraft Se tiver Seria muito bom E O que mais que a gente pode fazer A gente pode pegar O mamute Tem o mamute Tigre Tem que saber É Tem que saber A gente pode pegar Sabe o que? A família do Acho que é Mully O nome dele? Como é que é o nome? Eu não sei o nome dele não Mas a gente pode fazer Aquela família de mamute Não, não, não Suco Você falou que tinha assistido Suco Mas eu assisti Mas faz muito tempo Eu tô ficando velho O cara não sabe o nome Do mamute, velho É Manny Manny É Manny Mas então qual que é O nome da filha dele? Não, a filha dele Já tá querendo Já Pera aí Você não tá assistindo? É o nome de uma De uma fruta É o nome de uma fruta Aquela fruta azulzinha Amora É isso aí mesmo É Amora o nome dela Ele sobe A gente corre Mano, é isso aí mesmo É isso mesmo Bom, ó Suco A gente precisa ir atrás De Do mamute, né Primeiro a gente tem que encontrar Um bioma de gelo Agora não faço a menor ideia Onde eu vou encontrar isso Porque eu ainda não encontrei no mapa E outra coisa que eu queria mostrar pra vocês É que vocês estavam falando Que tem como domesticar os animais Fazendo essas comidas aqui Sim família Vocês comentaram muito Na verdade foi um inscrito Caraca, eu esqueci o nome dele Ele me mandou lá no Twitter Muito obrigado Se você sabe que é você e tudo mais Obrigado mesmo Por ter feito isso E ele falou que tipo Se você fizesse essas rações aqui Que é tipo Big Cat Kibble Monkey Kibble Essas rações São rações pra você domesticar Os animais Então tipo Dá pra gente fazer e domesticar Deixa eu dar uma olhada Só como é que a gente faz Olha só A gente coloca Uma ração Que eu não faço a menor ideia Como que Ah, é simples Vou precisar de cenoura Trigo Uma semente Um pão e uma maçã Pra fazer praticamente Essas negócios aqui E aí depois Cada um vai precisar De um alimento Essencial, né Cada um precisa De um alimento diferente Enfim Eu acho que vai dar Um pouco de trabalho Primeiro eu acho que Pra gente começar A fazer essas rações A gente tem que fazer Uma plantação melhor, né Porque a gente não tem Quase nenhuma plantação A única coisa que a gente tem É um triguinho ali nascendo Do lado ali Da nossa casa Que é aquele trigo Bem vagabundo Bem duro, né Aliás Tá difícil de comer Ah, então tipo Se você acha que tá ruim Por que você não começa a fazer então Então eu vou fazer aqui Você quer passar a plantação aqui Ah, você podia fazer uma plantação Com cenoura, hein Com vários alimentos bons Mas olha Pra gente pegar o mamute aqui O suco A gente vai precisar Domesticar ele Porque o mamute desse mod É o mamute do Mocrate Que também atualizou Ele tá bem bonitinho Então a gente precisa De leite É Certo Açúcar Um ovo no meio E trigo Trigo você pegou E agora Açúcar A gente vai precisar De cana de açúcar Provavelmente algum lugar Perto de De água deve ter Então tipo Você faz Encontrar Bom, o que eu vou precisar Mais que você faça Tenta pegar um balde Balde de leite Vai ser difícil Um ovo É, não, não É só te achar uma vaquinha aqui Eu acho uma vaquinha rapidinho Tá, é Mas é que tá Tem só aquela vaca Dos mod de animania Eu já achei cana de açúcar Porque aqui A vaca normal É um spawner, velho Tipo a vaca normal do jogo Não spawna Só spawna a vaca do jogo Animania Que é tipo uma vaquinha diferente Só que Dá do mesmo jeito Fez um balde, mano Eu vou precisar de três baldes É, peraí É, três baldes? Na verdade eu vou precisar de muito leite É muito bom a gente achar uma vaca E colocar dentro de casa Porque eu vou precisar de mais de um bolo Entendeu? Exatamente Vou ter que fazer uns dez ou oito bolos Assim, entendeu? Sim, verdade Verdade Mas, Loki Essa ração que você tava falando aí Ela domestica qualquer animal? Não, não Então, tipo assim Tem várias Tem várias, tipo assim Se eu colocar aqui É uma ração pra cada um Entendeu? É tipo Tem ração de gato Tem ração de De Ó, big cat Provavelmente gato grande Então, sei lá Deve ser tigre Ou leão Tem um monkey Então, um monkey é pra macaco Tem um snake Que é pra cobra Tem um raptor Ah, entendi Que eu acho que é pra vida de rapina Tem um crocodilo É tipo Cada um tem um nome Entendeu? Frog on Keeble Anglete Keeble Bird Keeble Que é tipo Keeble parece Sei lá, ração em inglês Não sei Deve ser algo parecido Tá certo Entendeu? Tá certo Olha, eu já fiz aqui os baldes aqui Cadê você pra me te dar esses baldes aqui? Não, não Eu tô tentando encontrar uma vaca E uma galinha Espero que você tenta fazer isso também Vai pra algum lugar E tenta encontrar esses animais Porque a gente vai precisar Eu vou pegar seu carro empresário aqui, tá? Vou pegar seu carro empresário Pra poder andar mais rápido Olha, tem um beija-flor bonitinho Passando por aqui, velho Beija-flor Ai, todo bugado Mano, sabia que o beija-flor Ele é um animal assim Que ele bate mais asas por minuto? Ah, já fiquei sabendo Já vi a matéria sobre isso Mas você sabe quanto que é? Ah, batida Não, mano Deve ser umas Sei lá Mais Três, quatrocentas Sei lá, mano Na verdade é por segundo, sabia? Ele é tão rápido Que é por segundo Bom, eu matei um pato ali Tipo um Bateu quatrocentas Quê? É tipo um Quatrocentas batidas É, exatamente Exatamente É muito rápido É um negócio muito rápido Tanto que você Olha assim Que você percebe Nistidamente Que ele bate Tipo, é muito mais rápido Do que o seu olho consegue ver Bom, eu consegui achar Consegui achar um negócio aqui A minha teoria tava certa Boa Consegui achar leite Sabe como eu achei leite, mano? Com uma cabra aqui Que eu achei Olha, tá vendo? Ló consegue leite de qualquer forma Mas não é leite Não, cabrinha, velho Eu nem sabia que cabra dava leite, mano Acho que faz sentido, né? Eu vou testar na zebra, então Tu já tomou leite de cabra, mano? Tem isso, não tem? Não, tem doce de leite de cabra É, eu já vi Tipo assim Quando você viaja pra Arábia Saudita O pessoal toma leite de camelo lá Sabia? Ah, nossa Eu não tenho coragem não É sério E tipo assim Leite de camelo Tem gente que toma picolé de carneiro E sorvete de carneiro Não Sorvete de leite de camelo Aí é mais bizarro Nossa, deve ser muito ruim, cara Deve ser amargo E se o desnatado já O leite normal da vaca Deve ser muito mais ruim Você sabe, ó Às vezes é bonzão E aí Não sei Não sei não, hein O poder do camelo O camelo pode ser gostosinho Bom, eu já achei já uma cabra aqui Agora já dá pra pegar leite dela infinito Agora o problema é achar Boa Uma galinha Porque a gente precisa de ovo também, né? Tem esse outro lado Ah, sério? Eu precisava de ovo Acho que tem no seu baú, Loki Se eu não me engano Então dá uma olhada lá Pra ver se tem Mas tem que ter pelo menos Mais de um, né, mano? Eu ouvi lá Eu acho que eu tinha visto o ovo aqui Eu pensei em fazer mais de um bolo Esse que é o problema Ah, tem que fazer o bolo? Nossa Por que você não tá falando? Porque Eu pensei que era outro Eu tava pensando que era outro craft, sabe? Eu usava o mesmo recipiente Não, não, não O Suco tá achando que eu tô te fazendo nada, né, velho? Eu falei que tipo O mamute precisa de bolo Pra o mamute comer O cara Eu acho que você sabe o que que é, gente? O que que é? Ele tá tipo conversando com uma namoradinha dele aí Que eu vou falar a verdade Posso falar a verdade, Suco? O que que você quer falar? É a verdade, né? Quando a pessoa dá risadinha Ele já sabe que é verdade O Suco, gente Eu vou deixar do lado Ah, eu tinha o Loki Júnior já O Suco saiu numa festinha E aí ele deu uns pegôs na garota Lá e tudo mais E aí o que acontece, gente? O que acontece? A garota se apaixonou por ele E ela tá tipo agora procurando ele No Facebook e tudo mais Mandou mensagem em tudo E o Suco tá ignorando Ignorando Tá vendo? Tá vendo como é que é? Olha Loki Aposto que se ele não quisesse ela Na verdade, aposto que se ele quisesse ela Ele ia tá correndo atrás Se ela não quisesse ele Ele ia tá correndo atrás Com certeza Olha Loki Tem muita coisa que eu não posso falar Mas olha seu trapaceiro Não é nada disso, gente É tudo mentira isso aí Não, não, não Tudo mentira é nada, velho Tudo verdade Olha Nossa, o cara é mó migueleiro, hein, mano Ô, me dá os outros gols que você tinha feito, velho Beleza, tá aqui comigo Eu vou tentar procurar ovo Então você tá começando o cara, é isso, Suco? Não sei, Loki Isso aí eu não sei Eu não sei o que tá falando O que você tá falando? Ih, não pode falar? Não, o que você tá falando, Loki? É segredo? Ah, tu quer falar que eu não sei o que você tá falando? Vai falar que não falou com a garota que você Eu tô surdo Eu tô surdo Eu tô surdo Eu tô brigando com cachorrinho Oi, cachorrinho Ô, Suco, você dança como na festinha assim? Com o dedinho pra cima? Eu danço, eu danço tipo Eu danço tipo tudo Eu danço até rock já uma vez Ô, tu só me deu dois baldes, mano Dois baldes? Ah, tem mais um aqui, então Cadê você? Na verdade, você só me deu um balde, né, velho Mas tudo bem, vai, me dá aí Tá, tô isso aí, então Você achou os ovos? Eu não achei os ovos, não, amigo Eu vou tá procurando Eu achei uma galinha, mas ela Tem que procurar as galinhas lá Porque agora é leite A gente tem leite de cabra Agora o problema é ovo Açúcar a gente também tem Agora só É o único problema é ovo Porque, ó Leite eu posso pegar aqui do Locke Júnior Não sei porque que o Locke Júnior tá dando leite Ou eu clico Eu já sei O balde tava bugando Eu clico com Com três baldes e um Tipo, os outros baldes somem Tipo, e só um fica com leite Ah, é bugado Essa versão é bugada mesmo Aconteceu no... Doideira Eu perdi três baldes, então Sim, o difícil, Locke Vai ser achar galinha de noite Por que galinha de noite, não? Muito difícil Nunca vi essa teoria, não Onde é que você viu isso? É, é só você ver em prática Procura galinha de noite A gente não tem mais nenhum ferro, velho A gente tá ficando pobre mesmo Nesse negócio aqui, velho Tamo pobre Nossa, difícil Mais nada A gente tem que fazer outros baús também O suco não faz nada Ele só quer conversar com a namorada dele agora Namorada dele de festa Namorada dele de festa Ele só quer bater papinho com ela agora Eu tô procurando ovo aqui nesse negócio, né? Acho bom Porque aí eu vou lá dar um TPzão no suco O suco tá parado O que ele tá fazendo? No at, quer ver? Vamos ver se ele tá parado Não, eu não tô Não tô, eu tô procurando Eu tô procurando Cadê? Ah, ele deu uma nadinha Só pra dar aquela enganada, né? Porque sabe como é que é Aquela enganadinha dele assim Olha lá Olha lá, ele tá procurando Ele foi um aparelho novo Beleza então, suco Bom, a gente vai achar as galinhas aqui Porque não deve ser um animal tão difícil de encontrar E depois vamos lá pro bioma de gelo Pra tentar domesticar os mamutes Bom, família Já tenho aqui também os ovos Que a gente pegou Conseguiu achar E já trouxemos também as galinhas, né? Porque eu acho que vai ser bem útil isso aqui futuramente Porque sempre vai precisar de algum craft de comida E aí é bom ter galinha Ter cabra pra dar leite e tudo mais Bom, vamos lá Vamos fazer agora o bolo Que é muito fácil, né, mano? Ó, tem vários outros tipos de bolo aqui de decoração Esse aqui eu não quero não Ó, eu preciso agora de trigo Você pegou os trigos, não pegou? Peguei, tá aqui, ó Triguinha aqui, ó Onze trigos Serve? Não, com certeza Agora eu vou precisar fazer mais de um bolo Esse que é o problema Vou ter que ficar pegando leite Pera aí, eu tenho que tomar cuidado Pro balde não bugar Eu vou pegar aqui então Eu vou pegar aqui E eu vou te dar Ah, bugou o meu balde Ó, tem aqui, ó Pera aí, cuidado pro balde não bugar Cuidado Tô cheio de item no inventário Tá uma lambança Eu também tô cheio aqui Tô cheio de ovo, trigo Tudo pra fazer um bolo Pena, tô com um monte de coisa nada a ver, velho Tô com muita coisa nada a ver Então, eu também tô Deixa eu pegar aqui o Loki Jr Por que que você colocou o Loki Jr? Não foi eu que coloquei Eu acho que foi outra pessoa Agora eu não lembro quem foi Bom, fiz agora mais um bolo Acho que praticamente pra domesticar um mamute Eu vou precisar de uns Sete bolos, assim Pra gente garantir Então vamos lá Vamos fazer os bolos E vamos encontrar algum bioma de gelo Pra gente conseguir Domesticar esses mamutes aí Nós estamos aqui no bioma de neve E na verdade o suco já sabia onde tinha Oxi Por que eu tô ficando nesse Você também tá Oxi, você tá ficando fantasma Ih, Loki Mas olha, continuando a história Eu acho que esse problema aqui, hein, mano Porque na verdade o suco Ele fez toda a jaula Então tipo assim Ele já sabia onde tinha neve pra pegar Só que eu nem me liguei, velho Porque é ele que construiu tudo Exatamente Eu queria fazer uma surpresa pra você Mas olha É aqui mesmo que eu peguei Nossa, eu fiquei aqui quebrando Horas e horas Neves e neves Mas olha O suco, olha só Não sei se você já percebeu Mas em volta da gente Tem um montão de mamute Tem esse mamute aqui que é um pouquinho mais feio Fala a verdade, hein, amigão Tipo assim Você é um pouco mais feio do que os outros Porque os outros são mais peludinhos Você, tipo Parece que não tem Não tem pelo Você parece um anifante africano normal Só que com Com os dentes avantajados, né Tipo E Sei lá Um cabelinho na cabeça Só isso que ele tem É, eu acho que é isso Mas os outros ali, ó Parece que era do gelo Tem um cabelo no peito também, né, mano Que ele tem um cabelinho no peito aqui Tipo, bem ruinzinho aqui, ó Tipo, um cabelinho, ó Parece que foi mal aparado Bem a barbinha de bode É, exato Barbinha de bode Ó, enfim, gente Eu tô com os bolos aqui já Vamos domesticar os mamutes Pra gente domesticar os mamutes Só pode ser quando ele é filhote Então vamos aproveitar que esse aqui Eu acho que é filhote Bom, ele tá comendo aqui Meu Deus, ele come muito bolo Suco Foi Foi Eu pensei que ia comer mais do que eu tinha Porque senão aí era um problemíssimo Porque eu só tinha aquilo ali Beleza, vamos lá O que a gente pode colocar o nome dele, ó, Suco? Mene? Meme? Mene? É, pode ser, pode ser Eu não faço a menor ideia como que escreve Mene Eu tenho que dar uma procurada Porque, tipo assim Eu não sei Eu não faço a menor ideia Vou procurar aqui no Google Mene É Mene ou Mene? Eu acho que é Mene 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 Montana Não sabia que tem um desenho chamado Mene Montana Mas não é isso que a gente quer, não Era do Gelo Não, eu não sabia Era do Gelo É Mene Mene com dois N É assim É Mene Assim, pronto Vai ser o nome Mene Com certeza Eu acho que vai ser muito bom colocar esse nome Provavelmente vocês devem estar comentando aqui direto Coloca Mene e tudo mais E a gente pode fazer uma fêmea Pegar uma fêmea E colocar o nome dela de Da esposa do Mene Que eu não faço a menor ideia qual o nome dela Mas enfim Eu também não sei Você podia precisar do Google, né? É, mas aí que tá Tipo assim Eu tô gravando um vídeo Você que tá aí de preguiça Conversando com a menina no WhatsApp Olha louca Eu vou procurar aqui então Eu ia domesticar ela Mas tipo É, meio que Ela comeu mais do que eu tinha de bolo Então eu não consegui Eu tenho alguma aqui, você quer? Eu quero, eu quero Dá aí então Nossa, o cara tá jogando no No gelo E o Gelo tá deslizando Tá patinação Vai em cá Porra, foi Foi Qual que é o nome e o suco dela? Ah, eu não sei Eu tô pesquisando aqui Você também demora 10 anos pra pesquisar uma coisa Pra conversar é rápido Os dedinhos vão rápido pra conversar Agora pra Pra pegar o nome É que não tá aparecendo aqui exatamente Com o nome dela Vou colocar o nome dela de Amora então, velho Que é o nome da filha Tá bom Amora Qual é o seu bom nome Bom, se vocês souberem aí o nome da Da namorada do Manny Vocês comentam aqui embaixo Porque é dois aqui Dois idiotas que falam que assistiu A Era do Gelo Mas só lembra do Manny Do Diego e do Cid Porque o Cid é preguiça É muito top, né, mano? Pra mim é aquele melhor personagem que tem Porque com certeza Ele é zica, mano Ele é zica demais As palhaçadas que ele faz E quando ele tá namorando Tipo assim, ele tenta namorar Com aquele jeitinho dele assim Tudo feiozinho É engraçado Quando ele vai dormir Ele fica É muito bom, velho É verdade Essa parte é a melhor que tem Bom, agora a gente tem que levar Os nossos mamutes Eu queria muito pegar Esse outro mamute aqui, ó O mais diferentão Só que o problema Esse aqui é grande demais Eu vou ter que achar um filhote dele Pra tentar pegar Olha Tem leopardo nas neves Eu não sabia que tinha Olha Eu já tinha visto alguns Com os animais de gelo É verdade A gente podia colocar Esse nome aqui de Alex, né? De Alex, né? Alex, né? Nossa, você é poser mesmo, hein, mano? Se eu não tô nem colocando Chegando aqui Senão eu te dava logo Algum porradão, mano Ah, não É Diego, Diego, Diego Você é muito poser, mano Succoff é muito poser, velho Ele fala que assiste o bagulho Mas ele não assiste, mano É Diego Pose demais Enfim, gente Espero muito que vocês tenham gostado Esse episódio Se você gostou Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal E clica no sininho Porque isso é muito importante Pra você receber As notificações de vídeo novo Me segue também Nas redes sociais Aqui embaixo Estão todos os links Twitter, Facebook, Instagram Me sigam em todas Tô postando fotos no Instagram Tô postando tweet lá no Twitter E tô postando várias tirinhas No Facebook E sempre quando sair vídeo novo Eu também publico Nessas três redes sociais Então é importante você me seguir Porque vai que dá algum problema Aqui no YouTube E aí você é notificado por mim Mesmo, entendeu? É, só que você tá fazendo Tá, porra? Você tava empurrando o bicho? Eu tô empurrando Porque ela tava presa aqui Tá vendo? Tá, porra que ela tá pegando Um beijo nele Porque você tá, tipo Tentando roubar um beijo Ah, eu tô aqui, ó Sai, para de dar um beijo na amora Para de dar um beijo na amora Enfim, gente Espero que vocês tenham gostado Beijo ainda, eu falei Tchau Fui